Eu te passo a alegria E esmoreço ao ver o bem que te fiz Eu olho a hora Eu penso ir embora já Mas não é O guardante ouço sorrir na cozinha Convenço o silêncio da nossa harmonia E esmoreço ao ver o bem que te fiz Eu olho a hora Eu penso ir embora já Mas não é Eu penso ir embora já Eu penso ir embora já No quarto eu te ouço sorrir na cozinha Convenço o silêncio da nossa harmonia E esmoreço ao ver o bem que te fiz Eu olho a hora Eu pensei embora já Vem me fazer Passar meu Deus no céu, diz o céu Mas vem E o teu testigo vem dizer Que te ouviu morar por aqui Vem me fazer Amém.